Fala galera, Dejai Benjamim aqui, vocalista da Tchandala e hoje a gente vai bater um papo com João Pedro Borges, não sei se vocês lembram dele, vai rolar um videozinho aqui. Vamos nessa? Então João, seja bem-vindo ao Tchandala Talk, cara, satisfação ter você aqui. Primeiro, queria agradecer mesmo a sua vinda aqui. Eu estava comentando no backstage, o tanto quanto fiquei impressionado quando eu vi esse rapazinho, o guria, quantos anos atrás, você tem quantos anos? Eu tenho 15 anos, parece um cabra mais velho, mas não é, é um garoto, cantando numa desenvoltura pra uma TV, e assim, pra uma galera que já cantava, tem uma bancada de avaliadores lá e tal, pra quem não lembra, o João, ele participou do primeiro The Voice Kids, da TV Globo, né, e tirou uma onda lá, né, vai colocar trechinhos aqui dos vídeos e tal, mas me fale um pouco aí, como foi seus primeiros contatos, seus primeiros passos com a música. Perceba que sua família é uma família musical, né, seu pai deve tocar alguma coisa. Então, como é isso, como foi isso? Então, meu pai era músico, né, minha mãe também, eles se conheceram na igreja cantando, meu pai tocando, minha mãe cantando, então a minha família toda, ela sempre foi rodeada por música, sempre tive influência, meu tio, minha avó, sempre escutei rock, muito rock, isso, hard rock, rock clássico. Então, minha infância inteira, eu passei escutando Beatles, Queen, Guns N' Roses, essa foi minha trilha sonora da infância. Oh, que massa. Então, chegou uma época que minha mãe olhou assim, meu Deus, esse menino tá ficando intolerante a outros estilos musicais, porque tocava sertanejo na rádio. Não se identificava. Não gosto. Forró, não. Aí, ela meio que, não, vou ter que botar ele pra escutar outras coisas, porque senão, não vai dar certo. Moro no Nordeste, sem escutar outros estilos musicais, não dá. Então, ela meio que foi forçando, escutar sertanejo, isso, forró. Aí, contra gosto, fui ouvindo e acabei gostando até. Acabei escutando sertanejo, forró, mas depois de um tempo, eu voltei a descobrir que o rock é. Eu acompanho você tanto no YouTube quanto no Instagram e... e também no status do WhatsApp. Sim, sim. E eu vejo que você sempre posta bandas clássicas de hard rock. E soft rock dos anos 80. Pô, eu acho que, cara, ele mure com 15 anos com essa... esse costume vital, né? Eu fomento no status do WhatsApp, eu enjoo a galera. Eu sempre procuro, que banda é aquela? Às vezes ele não coloca... Agora eu vou botar. É, coloque uma bica aí. Que surgiu a ideia da inscrição, da participação, como foi? Me conta aí do iniciozinho, como foi essa experiência? A mamãe dele tá ali no backstage. Como foi isso? O que é que você se recorda? Você era tão pequeno, velho? Então, eu era muito novo, mas eu sou muito novo, então eu consigo lembrar. Era uma época que eu tinha nove anos, mais ou menos. Eu tava começando a cantar profissionalmente. Então, por exemplo, tinha churrasco de família. Eu, ah, meu pai levava o violão, vou dar uma palinha aqui. Aí cantava Guns N' Roses, essas músicas. É, forró também, às vezes. Então, minha família falou, por que não escreve ele no The Voice Kids? Tinha abertas inscrições. Aí meus pais, não, não. Vai que ele não passa. Pode ser uma frustração, né? Sim, é. É uma carga emocional. Então, eu não tava nem sabendo até aí. Aí, eu sou muito curioso. Eu ouvi meu pai e minha mãe conversando até o The Voice Kids. Eu não conheci o programa, porque é europeu. Sim, é um formato europeu. Eu fui pesquisar. Ah, eu quero me inscrever. Eu quero participar. Entregou e pronto. Foi a pálvora. Aí eles acabaram dando apoio. Aí eu me inscrevi. Muitos testes pra chegar na TV. Um ano de avaliação, testes, isso. Sério? Eu achei que fosse uma coisa bem mais simples, né? Não. E não sei como é que tá hoje em dia, né, o programa. E sigilo total quando você chegar na TV. Ninguém pode saber que você tá participando. Sim, sim. Então, tipo, eu ia pra escola, sabendo que tava no programa e não podia. Podia nem comentar. Eu não podia nem comentar. Eu quero falar. Tinha que ficar calado. Então, pra mim, acho que essa foi a parte mais difícil do processo. Caramba, imagine, velho. E aí, quando foi definido, assim, tipo, você foi aprovado, vai vir gravar aqui, assim, valendo agora participar da TV mesmo aberta? Eu fiz um teste na Bahia e fiquei fazendo um ano de testes, indo e voltando, o Rio pra cá, o Rio pra cá, tudo por conta da Globo. Sim. Até que chegou o momento que eles falaram. Então, você passou em todos os testes e agora você vai voltar tal dia pra gravar as audições às cegas. Aí... Outra coisa, né, outro nível, então. Aí, vem aquele flash, né, cara? Carlinhos Brown na sua frente, né? Sangado, muito relevo. Aí você fica apilhado lá. Mas você se mostrou bem entrosado, assim, bem tranquilo, assim, né? Quando um ajaiou e tal... É, ali foi depois. Passou a pressão. Ah, depois de estar dentro é outra coisa. Mas eu entrei bem nervoso e eu não sei se deu pra perceber, mas ao decorrer da música eu choro. Sim, sim. Então, ali foi. Tem uns momentos, assim, que você... a voz dá uma travadinha, assim, né? Isso. Meu Deus. É tão natural. Dá uma travada sinistra. Talvez, talvez essa travada foi a parada mais emocional, assim, foi que segurou a galera, assim. Eu me emocionei quando eu assisti. Imagina você lá na pressão, né? Porque, assim, eu me emocionei por ser um guri e tal, né? Sim, sim. Talvez, vendo você hoje, não tivesse tanto impacto quanto foi na época de uma criança. Eu sou indo só a criança. É, indo a criança, né? É, indo a criança. 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 Foi uma pressão... Imagina. Assim, é um misto de emoções, né? É felicidade, angústia. É, indo a criança. É uma pressão, também, que não dá pra segurar. E você sabendo que tava aliado é... Então, é pior ainda. É fogo, né? Qualquer movimento, você se antecipa no pensamento da pessoa, né? Mas depois que eu vi que apertaram o botão, que viraram, eu me acalmei mais. Mas eu também não podia relaxar completamente, porque senão ia ficar feio. Eu já tava querendo chorar. Aí, velho, quando eu passei eu chorei muito atrás. Pô, que ninguém viu. Ninguém viu. Mas eu chorei. Os pais vibravam pra caralho. Demais, demais. Imagina, cara. E essa exposição, assim... Qual a sua percepção na época, ainda criança, e sua percepção hoje, adolescente? Porque é uma pressão muito grande. Sim, sim. É uma vitrine imensa, né? Então, é... Eu separo minha vida antes e depois, quando eu faço kids. Antes, eu era um molequinho, que tinha o sonho de cantar, poder fazer shows de rock. Hoje em dia, ainda tenho o sonho de fazer grandes shows de rock. Sim. Mas é diferente. Porque a galera, onde você vai, te conhece. Ah, você é o garoto que participou do The Voice Prince. É a referência, né? Ah, então. Ah, você cantou Queen. É... E pra mim, eu acho que o que marcou mais foi o momento em que... Eu vi que eu tava realmente sendo reconhecido por Brian May. Eu vi. Ele compartilhou, comentou alguma coisa, né? Então, um dos compositores da música deixou umas ganhóis. Caramba, que massa. Ali foi um marco pra mim que... Caramba. Eu vou guardar pra sempre, nunca vou esquecer. E essa volta, depois que você participou, claro que deve ter tido um período aí de muita turbulência, de muita sério e tal. Depois que passou essa fase toda, a sua cabecinha, como é que funciona assim? Pra voltar, a sua atividade diária, escola, família, não sei o quê. Como foi esse processo? Preciseu de ajuda de algum psicólogo pra poder organizar? Seus pais tem esse suporte que deu uma... É isso que eu ia falar agora. Meus pais sempre me ajudam em tudo que eu preciso. São como amigos, sabe? Então... Não tenho nenhum problema conversar com eles. Então eles foram... Me ajudaram muito com isso. Então, não senti nenhum problema. Depois que passou todo esse assédio, né? Mas ainda tem uma galera na rua que conhece. Isso é muito massa. Principalmente quando realmente são fãs do Rock and Roll, né? Que gostam do nosso trabalho. É gratificante. Perfeito. Hoje você tem banda. Eu vejo que você faz alguns shows. E acho que tem um show grande. Que você cantou várias músicas. Eu acho que até... Eu vi você cantando uma rocha com alguém. Não lembra assim. Bem vagamente. Como é que tá hoje? Você tá com banda? Tem algum trabalho próprio? Como é que tá funcionando hoje? Então, atualmente eu tô com dois projetos. Que é o Tributo Alcuin. E os clássicos dos anos 70 a 90. Uhum. Então... Eu tô trabalhando pesado nesses projetos. Em 2017 eu realizei um show no teatro do Bias Barreto. O Tributo Alcuin. Uhum. Que pra mim foi o melhor show da minha vida. Nossa. Até porque eu tava tocando um repertório que... Poxa. Que é confortável pra você. Então, é. Sou fã de... Foi o que eu nasci escutando. E os clássicos dos anos 70 a 90. Você bem sabe que... Eu só escuto isso. Então... São shows que eu... Quero continuar fazendo. E... Levo pra minha vida toda, né? Nossa. Paralelo a música. O que é que... O que é que você pensa? É... O que é que você faz hoje, né? Paralelo a música. Quais são as suas atividades. Suas atribuições. As responsabilidades. Outras. E... E... Quais são... As suas visões. É... Que é que você pensa em fazer. Você só tem 15 anos. É isso. Né? Você pensa em seguir música. Ou... É... Como a maioria das pessoas... Aqui em Almeza Aracaju Sergipe. Mantém a parte musical. Mas... Precisa de um suporte para... 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 Para a família. É... É... Que traz... O sustento mesmo. Como é ele? Então... Eu tô... Estudando muito. Além de... Cantar. Fazer shows. Pretendo... Fazer medicina. Uhum. E poder... Fazer shows também. Por que não? Sim. Conciliar os dois. Sim. Então eu tento sempre fazer isso. É... Focar nos estudos. Focar na música também. Nunca perder isso. Porque são duas coisas que eu amo. Desde pequenininho eu sempre disse. O que é que você quer ser? Eu quero ser cantor e médico. Cantor e médico. Então é algo que eu quero levar para sempre. É tudo questão de administração de tempo mesmo. Sim. Você priorizar o que é que você quer realmente na sua vida. Então é... Que massa. E eu acho... Muito massa o suporte dos seus pais, né? Sua mãe tá acompanhando. A mãe dele tá acompanhando aqui. Ele sempre vê o seu pai também acompanhando nas mídias. Sim. Ele sempre aparece do lado e tal. Isso. Isso é bem bacana. Tem esse... Esse firmamento, né? É, sim. Deixar você com o pé no chão sempre, né? Com o pé no chão sempre. Com o pé no chão sempre. Ah... Então é isso. É... Um bate-papo bem rápido, bem dinâmico. É... Satisfação, mais uma vez. É uma satisfação ter você aqui. É mesmo. É... É uma figura bem simpática. É... 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 Obrigado. Agradeço. Valeu. Obrigadão. Valeu, valeu. Sucesso aí, cara, nos seus dois projetos. Na sua vida musical e na sua vida de medicina. Vai dar certo, né? A gente tem um foco. A gente no mínimo chega muito perto. Sim, sim. E na maioria das vezes realiza o que quer. Obrigado. Valeu. Galera, curtam o vídeo. Compartilhem. Se inscrevam. Mostrem aos seus amigos. Peçam aos seus amigos para se inscrever também. A gente está pertinho de atingir. Eu acho que quando esse vídeo sair, já devemos ter os mil inscritos no canal. Tem uma bateria aí de gente para conversar pra caramba. Muita gente bacana. Dê suas sugestões. E vamos nessa. Até o próximo vídeo. Valeu, meu Deus. Se inscrevam lá no meu canal também. Sim. Vamos deixar aqui na descrição o canal dele também. Valeu. Valeu.